Pessoal, vamos falar sobre as medidas do Bolsonaro, as microprivatizações, as privatizações silenciosas, que ninguém está falando, isso é uma coisa muito boa. Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, o Misses Brasil fez um artigo aqui muito interessante, elencando todas as medidas adotadas pelo governo que irão ajudar a economia brasileira no médio e longo prazo. E tem muita coisa mesmo. É o que eu falo, eu sempre critiquei muito o governo Bolsonaro porque eu achei que ele poderia ter feito muito mais na economia. Ele avançou algumas coisas na questão do desarmamento ou do armamento civil, que é uma coisa muito positiva, é uma bandeira libertária também. Ele avançou muita coisa na questão dos costumes e coisa tal, de prevenir o progressismo, de evitar essa dominação esquerdista no Brasil. Isso é uma coisa positiva por si só. Mas na pauta econômica você tem a impressão de que poderia ter andado muito mais e não andou. Mas eu já falei sobre isso em outros vídeos, exatamente a origem deste problema. E a origem deste problema, como eu falei pra vocês aqui, é justamente a questão da decisão do STF que obrigou a privatização de estatais passando pelo Congresso. Nunca foi assim. No Collor, no FHC, não havia essa limitação. O Fernando Henrique Cardoso privatizou tudo e pronto. Sempre foi delegado ao Executivo decidir privatização. O STF passou a entender uma regra que não está escrita na Constituição em lugar nenhum. Na Constituição diz que para abrir uma empresa pública precisa de aprovação do Congresso. E daí o STF entendeu que se para abrir precisa, para vender precisa também. Que lógica é essa? Não é a mesma coisa. É totalmente diferente. Abrir uma empresa pública significa investir dinheiro do contribuinte, dos impostos, em alguma coisa que pode dar errado. É importante ter mesmo uma aprovação aí. Vender é outra história. Você não está destruindo nada. Você está vendendo, está capitalizando aquela coisa. No final das contas, mesmo com essa decisão, o governo conseguiu vender um monte de coisa. E tem uma lista aqui enorme de coisa. A BR Distribuidora foi uma subsidiária da Petrobras que conseguiu ser vendida. Ótimo isso. O BNDES vendeu todas as ações da Vale. O BNDES ainda tinha muita ação da Vale do Rio Doce. Agora não tem mais nada da Vale do Rio Doce. Vendeu algumas subsidiárias e refinarias. Uma coisa excelente. Por quê? Porque traz competição. Ah, tem uma usina lá, uma refinaria na Bahia agora que pertence aos árabes. Olha que ótimo isso. Você tem competição. Aí tem gente chorando. Não, mas essa refinaria está vendendo mais caro a gasolina. Ótimo. Compra do outro, pô. Compra da outra refinaria. Competição é isso aí. Porque amanhã a refinaria da Petrobras vai estar com valor mais alto. Aí a dos árabes vai estar mais baixo. Você compra deles. Pronto. Você só tem a ganhar com isso. Você não perde nada. Se ele tiver com valor mais alto, você compra da Petrobras mesmo. A Petrobras continua entregando no Brasil todo. Então, é uma maravilha isso daí. Ceitec foi encerrado. Não foi nem privatizado. Foi encerrado o Ceitec. Felizmente, aquela ideia para criar um negócio de chip. Não, eu não estou dizendo que o Brasil não deva ter uma indústria de chips. Acho que deve. O governo deveria dar isenções e coisa e tal. Para atrair pessoas para investir nisso aqui. Mas nunca o governo criar uma empresa de chip. Isso é uma coisa de tecnologia. Tecnologia é um negócio que anda muito rápido. Que depende muito de talentos e coisa e tal. Botar isso na mão do governo é matar a empresa direto. Acabou que a empresa nunca conseguiu produzir um chip que seja... No final das contas, só gastou uma dinheirama louca contratando um monte de político encostado lá. Enfim. Um monte de outras pequenas estruturas, portos e coisa e tal. Tudo isso foi privatizado. A venda dos imóveis da União. Um monte de coisa está sendo vendida de imóvel. E o governo tem um monte de imóveis por aí. E está vendendo essa coisa toda. Então, isso aqui é uma parte muito boa. Tem outras coisas que ele libera aqui. O que ele explica aqui. A questão do crédito. Da forma como o governo tem feito a facilitação de crédito para a população. Ele está mostrando aqui que o gráfico... Como tem aumentado o crédito fornecido por instituições privadas. Durante muito tempo, o governo... Só bancos públicos que emprestavam, no final das contas. Muito mais do que bancos particulares. E agora os bancos particulares estão novamente emprestando. O que é uma coisa muito boa. As microprivatizações que a gente já falou. Funcionalismo público diminuiu no Brasil. Olha que maravilha isso. Nenhum governo fez esse negócio. Diminuir funcionalismo público. Excelente isso. Como é que o governo fez isso? Demitindo o funcionário público? Não. Não dá para fazer isso. A gente sabe que não dá. Ele deixou os funcionários aposentarem e não repõem. Excelente. Tem que ser assim. Mais 50 anos assim vai estar bom o número de funcionários públicos no Brasil. Zero. Ele fala aqui... Ele cita o exemplo do presidente do México. Que chegou lá, demitiu o funcionário público. Reduziu o salário de funcionário público. Coisa e tal. Lindo de morrer. Só que não pode fazer isso aqui no Brasil. Tem lei que proíbe redução de salário. Proíbe um monte de coisa. O funcionário público aqui no Brasil é quase uma nobreza. O cara entrou para a histocracia brasileira. Não pode ser tocado e coisa e tal. É das coisas que levam o Brasil a dar errado. Mas o que ele fez foi o que era possível fazer. Para de contratar. Deixa o pessoal se aposentar. E pronto. Resolve-se o problema. E a Bolsonomics. Bolsonomics é bom. Essa eu gostei. Tem uma série de leis de ambiente de negócio. A lei do gás. Leis para desburocratizar. Para facilitar negócio no Brasil. Que realmente devem fazer muito efeito. É aquele negócio. O problema desse tipo de lei é o seguinte. Ela não faz efeito imediato. Não é algo que você faz hoje e amanhã já gera efeito. Por quê? Porque isso daqui na verdade é uma mudança institucional no ambiente de negócio. Só daqui a um tempo que o pessoal vai começar a olhar. Realmente eu posso fazer uma empresa lá no Brasil. Vou fazer uma empresa no Brasil. E aí constrói a empresa. E aí a coisa começa a andar. Então, ou seja, isso é uma coisa que muda muito para melhor no futuro. E é por isso que políticos não gostam desse tipo de coisa. Bolsonaro foi lá e fez. Mesmo sabendo que quem vai colher o fruto disso é o Brasil lá na frente. Tomara na gestão dele ainda. Ele vai se reeleger agora até 2026. A gente não sabe depois quem que vem depois. Tomara que no próximo mandato a gente já comece a colher frutos disso. Mas de qualquer forma é algo importante para o país. Não é algo importante para ele pessoalmente. Mas é importante para o país. E tem muito mais coisa aqui. Realmente um monte de informação sobre o que foi feito no governo. Que realmente dá para tirar o chapéu. É o que eu falo. Pode parecer que foi pouca privatização. De fato, de privatização mesmo que a gente tem até o momento. É a Eletrobras que nem ainda acertou a privatização. Ainda está encrencada lá. Foi aprovado pela Assembleia. Agora falta o TCU. Cara, não sei o que tanto que o TCU tem que falar nesse negócio. Mas enfim. Tudo indica que vai sair essa privatização esse ano. Correios está parado. Não vai sair esse ano. Dificilmente. Esse ano é ano eleitoral. Passou junho. Ninguém mais faz nada no Congresso. E ainda falta a aprovação no Senado. Mas é isso aí. O que foi possível fazer ele fez. Está de parabéns. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto